Fala galera, olá a todos, S.E.F.Games, estou no mais vídeo aí para vocês né Gente, eu vou ter que fazer uma coisinha aqui, deixa eu só ver Onde é que ela está, eu estou com a escova Eu vou primeiro fazer a manutenção da domesticação ali do bífalo, tá gente Onde é que ela está, eu vou ter que fazer Eu preciso que você saia daí, meu querido Que é o que né Deixa eu dar uma olhadinha aqui Ai que drag gente, nossa Vamos lá Tem Vou deixar você aqui só um pouquinho Eu vou fazer uma refinação de uma corda Podendo pegar mais um pouquinho Certo Que é o seguinte gente Eu vou ter que habilitar gente O modo criativo Para eu criar uma porta Que esse modo que eu estou usando aqui Ele desabilita essa porta E eu preciso dessa porta Entenderam a questão? Tem que ser essa Agora que eu já fiz Eu posso desativar Que eu só fiz para isso De qualquer forma eu não estou roubando Eu estou usando os itens que eu tenho aqui Que está fitado Então Porque se eu não fizer isso Eu não consigo fazer essa porta Gente O modo ele cria essas portas Meio que assim automática E ele não permite que você crie outra Porque aqui Qual que é a ideia gente Só para deixar bem claro Para eu fazer esse Esse negócio do bífano dar certo Deles entrarem né Eu tenho que ter uma porta Que ela se mantenha Sempre Independente Ó Não É Calma aí Deixa eu só modificar aqui Ela tem que estar assim ó Entendeu? Não essa aqui Eu tenho que me aproximar Para chegar né Mas beleza Feito isso daqui Gente Agora deu certo Consegui fazer Uma das partes Do processo Deixa eu ver se tem uma Pegadinha aqui Não tem Vou só aproveitar Que eu já estou com Essa poção aqui E essa daqui Ela vai ficar perto Do co-elefante Tá Ó Entendeu? Essa é a porta Que eu preciso Então Eu vou deixar você Deixar essa árvore sinistra Aqui tá Porque essas aqui São tudo de aproximação Gente E para o que eu preciso Fazer aqui É exatamente essa Eu não sei se tem Mas acho que tem um pouco De escamosa Na geladeira Então não vou Vou usar você mesmo Para queimar Belezinha Eu acho que eu tenho Gente Tem duas Como essas aqui Estão Um pouco mais Conservadas né Dá de rolar Um pouquinho Eu também Ah Nossa Eu juntei tudo Olha gente Que cagada Que eu faço Outra coisa Que eu vou precisar Gente Como eu pretendo Passar o verão Aqui É de muita Mas muita Mesmo Não A florzinha Permanece aqui Assim como esse chapéu Que eu raramente Uso né Acho que você Por hora Não vou precisar Então Tá mais fácil Agora é o seguinte Gente Eu vou só fazer A domesticação Mantena Eu descobri Como fazer Mais algumas Receitas Tá gente Do mod Bifalumilk Deixa eu comer uma aqui Do mod Bifalumilk E nós vamos Começar A Pôr em ação Isso Tá Boa Perfeita Gente Então Ai Que lag Então Já deixo Aqui Já vou Plantando Então Como Eu já Dei uma Aprendida Aqui Deixa eu Estar no Bifalo Vem aqui 68 Agora Vamos Manter Mais um Pouquinho Perfeito 69 Tem quantos ainda De 116 Tem muito ainda Então Beleza Então Para isso Eu preciso Obviamente Do meu negócio Aqui Não posso Ir no meio Desses bifalos Que estão No cil Né Agora Agora Eu vou Tentar Fazer Ué Eu não me lembro De ter Desativado Momento Momento Para pausas técnicas Tá gente Pronto Gente Estou de volta Ao que deu de entender Gente Eu fiz o teste aqui O mod está ativado Mas Temos um defeito Nele Defeito não É Um 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 fato Né Parece que Precisa Na primavera Não funciona Tá Os bifalos Estão no cil Eles não permitem Coletar leite Né Acho que Até por isso Que nem no meu bifalo Aparece ali Né É só na primavera Daqui a pouco É Verão E eles param Né 70% Vou tentar Já dar mais uma Para você Eu quero que Esse bifalo Seja doméstico Logo Porque quando Eu começar A ter todos os Coalefante Diferente Né Vai dar um pouco Mais de trabalho Né Eu estou pensando De deixar um bichinho Aqui Gente Mas eu vou ver Como é que eu vou fazer Isso ainda É Deixa eu pegar Vou pegar aqui Um Negocinho Ai Muito lag Tem bastante Certo Vou deixar essa semente Aqui que eu não sei Para contorno Com isso Beleza Vou pegar só mais esse E deixar aí Na geladeira Aqui Aí quando eu precisar A gente vai fazendo Mais Vamos fazer o seguinte Aqui Até para renovar vocês Que ainda Eu só tinha alimentado O canário Beleza 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 Que aí Fica mais fácil Assim Para não ficar Dispensando Estou dispensando Muita comida Gente Lembrando que tem Muita podridão Aqui Então Eu não ligo Para isso Tá gente Ah tá Esse é para mim Guardar aqui Guardar aqui Bastante ovo podre Né O que é que temos Tanto aqui Temos só sementes Então É mais ou menos Exatamente isso Que eu preciso Assim Para fazer Algumas receitas Tá gente Eu preciso Que esse queijo Estrague De verdade Mesmo Que aí Ele vira Um outro queijo Entendeu Só que eu acho Que eu vou deixar Por conta Mesmo Aqui Para durar Um pouquinho Mais Porque eu Eu já sei Que eu não tenho Os outros Ingredientes Né Os dogs Deixa eu já Me levar disso Aqui Que uma Quando é uma Sempre me livro Né Depois eu vou ter Que ver onde Está essas Não Segunda vez Que você faz isso Gente Quase pegamos Um kit De costura Ali De novo Boa 75 Nossa A gente Está perto Hein Muito bom 75 Então Eu vou Pegar Um negócio Descente Porque Daqui a pouco Realmente Vai precisar Disso Tá Gente Quando começar O Verão Que eu pretendo Ficar Aqui Deixa eu Eu só não vou pegar O kit De costura Ali Gente Porque Nesse momento Não tem como Vamos ver Se eu arrumo Uma outra Pegadinha Aqui Gente Porque Eu preciso Também Né Então Eu não posso Enfrentar Muito lag Tá Mas Mas Eu vou Tentar Fazer O seguinte Porque Eu estou Vendo Ali Que Eu tenho Umas Cementes Que estão Prestes A se Perder Na geladeira Para não Enfrentar Esse lag Gente Eu vou Tentar Fazer Uma Florechinha Só Que Não vai Ser Aqui Não Tá Porque Já Tem Aqui Tem Muita Informação E O Leque Fica Muito Pesado Gente Com Isso Isso Não Pode Acontecer Então Eu tenho Que Levar No Caso Essa Informação Para O Mais Longe Possível Por Não Tão Longe Ao Mesmo Tempo Mas De Ficar Num Lugazinho Assim Entendeu Um Lugazinho Bem Isolado Vou Tentar Acho Que Vou Deixar Mais Ou Menos Assim Acho Que Aqui Já Basta Né Vamos Deixar Então Aqui Porque É Muito Desperdício Gente Perder Tudo Isso De Semente É Muita Coisa Não Sei Por Que Você Está Toda Hora Tirando O Meu Alcance 4 6 7 8 Dá De Fazer 1 Segunda Vez Que Você Me Faz Isso 2 3 4 5 6 7 8 Beleza Que Eu Vou Criar Essa Floresta Aqui Não Posso Ficar Passando Muito Por Ela Por Causa Do Verão Se Não Se Pegar Fogo Aqui Foi Tudo Cagado E Aí Gente Como Também Tem Muito Item Aqui De Gelo Essas Coisas Eu Vou Começar A Usar O Cajado De Gelo Tá Eu Vou Sempre Estar Com Percebi Que Tá Pegando Fogo Já Usa O Cajado Pra Evitar Principalmente Porque Aquela Casa Do Coelho Lá Ela Não Vai Ter Nada De Proteção Né Então Eu Preciso Sempre Prevenir O Que Dá De Ser Evitado Vamos Lá Tem Que Só Terminar Esse Daqui Que Aí Eu Volto Pra Base Lá Porque Eu Sinto Também Que Pelo Prazo Já Tem Cachorros Vindo Por Aí E Aí É Fogo Né Beleza Gente Salvei Tudo O Que Eu Podia Salvar Opa Será Que Dá Faz O Seguinte Gente Eu Não Vou Seguir Essa Pegadinha Mas Eu Já Sei Onde Tem Qualquer Coisa Eu Tô Com Vem Aqui Coelho Vem Aqui Chega Delícia Né Morra Que Aí Como Já Sei Onde Tem É O Seguinte Aconteceu Um Probleminha Aqui Que Eu Mesmo Acho Eu Não Sei Se Eu Já Tinha Comentado Com Vocês Que Eu Usei O Two Mane Hites Para Excluir Algumas Coisas Eu Acabei Excluindo O Meu Pet Junto Gente É Por Isso Que Eu Estou Sem Pet Eu Preciso Tem Tem Que Tá Com Menos Não Tem Deixa Eu Pegar Aqui Então Eu Acho Que É Quatro Dentes Vou Fazer Para Vocês Né Mais Um Dos Pets Eu Não Sei Se Tem Mais Carne De Monstro Aqui Aqui Viram Gente Isso Era O Que Eu Precisava Queijo Vencido Ele Estraga Em Trinta Dias Então É Uma Comida Que Tem Uma Outra Uma Outilidade Você Pensar Tá Estragando Ela Tinha Outra Serventia E Agora Como é Que Eu Faço Aqui Se Eu Tiver Pode Ser Durião Deixa Eu Ver Eu Tenho Semente Durião Será Tenho Eu Acho Que Dois Eu Já Consigo Que Aí É O Seguinte Aqui Vou Até Usar Que Pelo Menos Eu Gasto Um Pouquinho E Aí Eu Vou Plantar Essas Duas Aqui Porque Eu Preciso Fazer Uma Lasanha Monstruosa De Novo Gente É Simplesmente Esse O Meu Problema Nossa Tem Bastante Coisa Estragando Aqui Eu Nem Sabia Se Consigo Fazer Alguma Coisa É Que Eu Estou Precisando Nem Sabia Que Eu Tinha Pego Esse Daqui Nossa Eu Tenho Tudo Isso É Beleza Então Tem Algum Que É Só Fertilizante Isso Essa Mesmo Só Para Fazer Uma Lasanha Monstruosa Que Senão Eu Não Consigo Tá Bom Joga Na Geladeira Aqui Eu Preciso De Alguma Coisa Né É Sei Lá Uma Carne Dessa Vou Fazer Nessa Daqui Cair Beleza Lasanha Monstruosa De Primeira Né Nem Precisa De Muito Né Eu Vou Fazer O Próximo Vaglin Que Eu Ainda Não Fiz Né Então Eu Vou Aqui Deixa Comer Uma Dessa Então Vamos Fazer O Seguinte Aqui Manter A Domesticação Sua 80 Gente Nossa Está Muito Perto 81 Que Automaticamente E Mais Uma 82 Isso Bora Lá Agora Vamos Descobrir Onde Vai Parar Essa Pegadinha Opa Mais Uma Gente Olha Só Aí É God Está Indo Para Cá Estou Precisando Mesmo Gente Duas Duas Três Essa Área Dos Bifal É Boa Gente Porque Você Consegue Se Localizar Muito Mais Fácil Diferente De Umas Florestas Que Caiu Para Floresta Já Era Gente Está Ali Está Ali Bora Por favor Gente Chega Onde Espera Aí Gente Ele Vem Para Cá Será Que Foi Outro Bífalo Daquele Gente Quer 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 É Claro É O Penoso Por Isso Faz o Seguinte Aqui Gente Talvez Eu Não Vou Querer Não Porque Eu Já Tenho Mesmo Vou Levar Ele Para Os Bífalos Tá Maldade Né Aí Aê Bora Bora Gente Acabe Coelho Coelho Eu não sei o que que é isso, gente, é... Ele deixa algumas carnes, só que eu não estou conseguindo ver, gente Mas tudo bem, consegui, ele solta um monte de pena, né, diferente Vou aproveitar já e guardar essas penas que foram dropadas, né Tem mais um pouco aqui Mais um pouco ali E... Esse negócio, eu não sei nem o que que é, gente, na moral mesmo Nunca peguei essa pena aqui Esse negócio, esse guarda não já deu, deixou É... vamos lá Eu falei que eu ia pegar um kit de costura, né E já fazer a renovação Esse chapéu gode demais Bem, eu não vou ficar perdendo muito tempo, né, gente Então... Vou fazer o seguinte aqui, né Tem mais uma pegadinha Não consigo pegar meu bagling Deixa eu ver o que que tem tanto O buraco azul dá um adianto de vida Tá Então eu já vou encerrar o vídeo mesmo, de qualquer forma, né A vantagem É que não teve chuva de sapo, gente Eu não sei Mas ainda não acabou, tá, a estação Essa parte é mais uma que dá lag A famosa sala da chasse... Da eliminação Bora É bom que eu já libero dois slots Deixa eu só me relembrar Lá em cima No mais, gente Já vão deixando aí seu like nesse vídeo Não se esqueça de se inscrever Deixar seu comentário E aí nos contamos com a próxima parte Do nosso... Don't Starve Together, né Vamos lá com o Paragling Doméstico Tá Então... Ó o festival da gramatista, né Até a próxima Falou Tchau, tchau 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 Tchau